Bem pessoal, mais uma vez bom dia. Acabei de chegar de uma voltinha de bicicleta e reparei que ela não estava muito limpa. Então, esta semana vou-vos ensinar a limpar a bicicleta em condições. Muito importante, a bicicleta não gosta de água. Isto não é para andar dentro de água e ela não gosta nada de água. Outra coisa, também não gosta de produtos abrasivos. Se não estamos dando dinheiro para uma bicicleta, acho que uma das coisas que temos de ter bastante cuidado é com a sua manutenção. Ela consegue ter uma vida 10 vezes mais longa se tratarmos bem dela. Por isso, vamos a isso. Bem, mas antes de continuar, queria-vos falar de um anúncio que está a passar na televisão. 0% de juros da Toyota. Foi a minha primeira experiência na televisão, gostei bastante. Super giro fazer, as equipas de produção eram espetaculares e correu tudo bastante bem. Então estou bastante contente com o resultado final. Se ainda não tiveste a oportunidade de o ver, no final deste vídeo há de estar aí para a ligação para o YouTube, pode-á para ver. A Toyota está com uma promoção que compras um carro novo com 0% de juros. Acho que é uma boa oportunidade. Um dia vou-vos falar também desta bela máquina que é o Toyota Corolla. Mas isso fica para outra altura. Agora vamos limpar a bicicleta, que amanhã tenho de pedalar de novo. Mas antes de continuar, queria-vos mostrar. A Toyota que eu tenho andado agora é o Toyota Corolla Hybrid Touring Sport. Ou seja, é a versão carrinha. Tem um pouco mais de espaço. O que eu gosto especialmente dele é que consegue fazer consumos bastante baixos. E por outro lado, a bicicleta. Consigo a meter toda sem tirar nenhuma roda e ficar bastante à vontade. Então é esta bicicleta que vamos limpar. É a Canon Aeroad 9.0 SLX. Sistema de dureço eletrónico e com disco. Bem, é uma bicicleta bastante boa. Estou a gostar bastante dela. Começo a sentir quando começo a ficar um pouco sujo. As mudanças a isto entram bem. Então isso torna-me a mim importante estar sempre bem limpa e bem lubrificada. É isto que vamos fazer agora. Mas antes disso, vou só aqui mostrar a luz que costumo usar na bicicleta. É uma luz que é da Garmin e deteta quando vêm os carros por proximidade. Acaba por ser bastante boa porque depois avisa-me no GPS e dá-me aqui um sinal que eu vos mostro a dizer que os carros se aproximam. Outro extra que tenho é os pedálogos Vector, os três, com medidor dos dois lados. Também vos vou mostrar como é que fica aqui o visor, só assim numa pequena imagem que fiz. Bem, para mim só dois pontos aqui, outro vídeo a falar desta bicicleta. Mas o que vos vou mostrar é o eletrónico, sem dúvida, foi uma evolução fantástica já há alguns anos, tem vindo a melhorar a cada ano. E outro ponto ainda mais positivo para mim foi os travões disco. Para provas de triatlo principalmente, torna a bicicleta toda bastante mais rápida. Ou seja, consigo travar mais em cima da curva e consigo sair com mais velocidade da curva. Torna tudo bastante mais fácil. Bem, mas o vídeo é sobre como lavar a bicicleta e então vou-vos apresentar os produtos. Eu normalmente utilizo estes produtos da Funwings. E este acaba por ser, este acaba por ser para limpar a corrente. Este acaba por ser para limpar o quadro e assim. Depois utilizo uma esponja que tem aqui um corte, mas qualquer esponja dá para fazer isto, para limpar a corrente. Uma esponja para limpar o quadro. Aqui é um gelo de mãos que também é bastante neutro. Isto aqui é uma cera para depois meter no quadro. Também pode ser o produto próprio da marca deles, que no fundo é um protetor de quadro. O que acontece? Se eu apanhar uma chuvada, se passar a bicicleta por água, ela fica logo bastante mais limpa porque está com uma pequena película de gordura e assim que a torna sempre mais fácil de limpar. Por outro lado, quando adiciono o sabão, essa película sai, depois convém meter. Isto é um dos truques que eu tenho para estar sempre com a bicicleta limpa. Apenho uma chuvada, passo a bicicleta por água e simplesmente o bocado de sujidade cai todo e ela continua limpa. Bem, então vamos lá começar pela lavagem da bicicleta. O primeiro ponto bastante importante é que a bicicleta não gosta de muita pressão de água. Por isso, eu normalmente nem tiro os dispositivos para lavar. Lavo com eles, passo-os por água, claro que tem que sempre bastante atenção e não nos dá pressão, apesar de eles serem sempre resistentes a alguma água. O primeiro ponto a vermos é passar a bicicleta toda por água. Onde não é preciso ter pressão e tentamos só molhar toda, para modificar as zonas todas que estão mais sujas. Um ponto bastante importante é que eu não vou começar por limpar o quadro se tenho a corrente mais suja. Ou o fundo de tudo é que conseguimos começar a limpar a bicicleta pela zona que está mais suja. Ou seja, a corrente e a zona de transmissão é sempre a zona onde tem mais sujidade. A roda traseira também. Então eu basicamente começo a limpar a bicicleta de baixo e de trás para cima, para ela conseguir ficar toda limpa. Outra coisa também bastante importante é que para limpar a corrente utilizo uma esponja, depois para limpar o quadro utilizo outra esponja. Porque se for limpar o quadro depois de ter limpado a corrente com a mesma esponja, o que vai acontecer é que vou ter a esponja suja e às tantas em vez de estar a limpar os brancos estou só a sujá-los. Eu para começar utilizo com um produto de limpeza que precisa de algum tempo para aderir. Passo a zona da corrente toda por água, não é preciso muita água e depois com este produto ele manda como se fosse um gel de espuma de barbear. E vou rodando a corrente. Depois, com a ajuda da esponja, meto a esponja e vou rodando bem o produto. Uma coisa que eu utilizo bastante é umas luvas para não ficar com as unhas todas pretas e assim. Isto acaba por ter sempre bastante sujidade e então se for utilizando umas luvas depois fica bem mais fácil a limpeza. Outra coisa que também uso para coisinhas mais pequeninas é uma escova, dentes velha, que utilizo para limpar aqui junto a estas transmissões e estes roletos, que isto são os roletos, os componentes que se chamam os roletos, para dar umas passagens. Vou rodando estes pedaços e vou despassando. Não preciso estar sempre a meter produto, vou aproveitando as outras partes do produto e vou passando. E agora aqui a zona da transmissão também, não é preciso ir fazendo muita força, vou tentando ir passar sempre. Este produto é um produto que acaba por ser amigo do ambiente, onde posso fazer esta lavagem toda na relva, acho que acaba por ser um produto bastante bom. Tem outra característica, é que não é um produto corrosivo, por isso também a sua limpeza é um pouco mais difícil, ou seja, tem de estar algum tempo a atuar. Depois de passar aqui, passo para a zona aqui da pedaleira, que no fundo parece que eu vou escovar os dentes à bicicleta. Antes de sentir que o líquido está a secar, procuro passar-lhe por água. Ao passar por água, como podemos ver, se aproximarmos aqui, é que a suzidade vai saindo toda e a corrente parece que é nova novamente. Agora estou só a tirar os avanços de guiador, porque não vou competir entretanto e sinto que torna a bicicleta toda mais leve e mais rápida sem avanços, por isso que os de estar a lavar estão limpos e assim. Bem, então agora que a bicicleta, a zona da corrente já está minimamente limpa, vamos ainda dar uma segunda de mão, mas antes vou adicionar um bocadinho de sabão, isto é sabão de mãos de completamente normal, neutro. Podemos esquecer uma zona à esponja para situis mais sujos, outra zona à esponja para situis mais limpos. Agitamos um bocadinho a água para ficar com espuma e assim. A partir deste momento vou adicionar mais um bocadinho de produto, justamente para ficar completamente impecável, zonas mais sujas utilizo a esponja mais suja e vamos começar a passá-la toda. Também outro produto, também de limpeza mais de quadro, que é este produto, onde adiciono uma pequena quantidade pela bicicleta toda, sem ter grande atenção e sem estar a fazer grande mira. Bem, agora com uma esponja passa-se a sua bicicleta completamente toda por água. Repararam-se que pararam? Eu já praticamente nem amelhei, ou seja, a bicicleta não gosta mesmo de muita água. Dou-lhe aqui a estoque, isto aqui tem que cá de tudo, para conseguir limpar aqui a parte de dentro, tiro a esponja. Normalmente o mais fácil é limpá-la por fases, ou seja, como estou ao sol e como está um dia de bastante sol, se limpar por partes consigo sempre que ela nunca chegue a secar. Antes de acabar, ou seja, passei metade da bicicleta por água. Vou passá-la agora toda por água limpa, para tirar a sujidade e assim. Agora já está, vou continuar para a parte da frente da bicicleta. Um ponto também bastante importante para a bicicleta ficar bem limpa é trocá-la de lado, ou seja, convém rodá-la poder também ficar toda limpa e assim do outro lado. Agora aqui na zona dos discos também se passa sempre. Como é sabão é anti-gordura, acaba por não ter gordura e acaba por tirar alguma que possa ter, acaba por fazer bem esta gente. Nossa, que barulho! Bem, e agora só falta mesmo passá-la toda por água e tirar o excesso de sabão. Zonas mais de eletrónica, de onde muito pouca água. As zonas onde é mais quadrinho, aproveito para passar com mais água. Bem, e assim como podem ver, com pouca água acabámos de lavar a bicicleta. E agora o que eu costumo fazer é passar a bicicleta toda com um pano, um pano qualquer, para ela conseguir secar bem. Na zona da corrente também é bastante importante passar antes de meter o lubrificante, senão o lubrificante não vai aderir. Ou seja, esse trabalho agora vai ser passar por todo o quadro e todas as zonas. Começo pelas zonas mais limpas, acabo pela zona mais suja, que é para ela não ficar com manchas de água e assim. Bem, agora para acabar, pelo quadro todo, passo aqui um protect quadro, que é tal coisa que eu vos falei, que depois, quando a bicicleta fica suja, torna-a toda mais fácil de lavar. Também aplica assim à vontade, com pouco não tem problema nenhum. Por exemplo, qualquer cera líquida para carro, para a parte fora do carro, também funciona. Passo-a toda. Isto acaba por ser simplesmente cera. Até mesmo na zona das rodas e assim. E volto-lhe a passar o pano. Bem, agora para acabar é meter o óleo. Bem, este óleo acaba por ser bastante bom. E o truque é meter sempre muito pouco óleo, que é para se esver, para se tiver mau tempo, eu conseguir tirar com facilidade. Quando compito, meto de L a L de corrente, assim como estou a fazer. Que já meti, acabo por passar assim com o dedo nele, só para tentar que ele fique homogéneo. Depois de passar o óleo, passo com esta luz de ultravioleta e consigo perceber se o óleo foi bem posto ou não. O que se vê é que fica uma parte flurgente junto ao L e se tiverem todos os Ls, ele foi bem posto. Eu prefiro meter óleo a menos do que o óleo a mais, assim nunca vi com isto numa bagunça. Bem, e assim me despeço de vocês e até para a semana. E deixo-vos algumas imagens da Lagoa de Óbidos. Há quem diga que é as maiores da Europa, mas para mim é a melhor do mundo. Estamos em Fevereiro e está um tempo espetacular. Um ar puro e fresco. Já corri de cima e de baixo. E lá baixo também a nadar. Água normalmente fria, com algumas zonas baixas. Mas se uma pessoa for conhecendo, fica espetacular para fazer tudo. Para pedalar, é estradas que não passo. É um único carro. Até tenho dificuldades e às vezes consigo ir na minha faixa. Porque muitas vezes nem riscos têm. Mas é super seguro e super calmo. Esta zona e das Caldas da Rainha são espetaculares. Zona Oeste.